A informação que nós trouxemos ainda há pouco aqui é em relação à substituição de Marcelo Crivella. Quem fica no lugar de Marcelo Crivella, já que o vice dele, Fernando McDowell, morreu em maio de 2019? Seria Jorge Felipe, que é presidente da Câmara de Vereadores e que é do Democratas. E o nosso analista, Leandro Rezende, conversou com ele. Leandro? Olha, uma conversa muito rápida, Luciana. Ana Jorge Felipe, que é do Democratas, presidente da Câmara de Vereadores, está a caminho da Prefeitura. Ele mora em Bangu, na Zona Oeste do Rio, que é o reduto eleitoral dele, é onde ele fez carreira. E ele está aí a caminho da Prefeitura para se interar se realmente ele vai ser o prefeito em exercício aqui do Rio de Janeiro. Na letra fria da lei, trouxe até aqui um trecho da lei orgânica do município para a gente poder entender exatamente o que acontece. A partir de agora, está muito claro ali, a lei orgânica do município é o que rege, organiza a cidade aqui do Rio de Janeiro. No artigo 103, está escrito lá, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou de vacância, que significa o cargo estar vago, serão sucessivamente chamados para o exercício da Prefeitura o presidente da Câmara Municipal. Está ali, é o primeiro dessa linha sucessória. A lei orgânica do município cita casos de impedimento ou de cargos vagos. Caso de impedimento é evidente, o prefeito Marcelo Crivella está preso. Também o fato do vice-prefeito estar com cargo vago também é evidente, porque Fernando Macdovill morreu ali em 2018. Então, esse cargo está vago desde 2018. Então, Jorge Felipe está indo para a Câmara de Vereadores, ele disse que vai se interar e vai fazer um pronunciamento aos cariocas, vai entender a melhor forma ainda de como vai fazer isso, se vai fazer um vídeo, se vai convocar a imprensa para uma coletiva ou se vai atender os diversos veículos de imprensa, inclusive nós aqui da CNN individualmente. Mas ele está a caminho da Prefeitura, está saindo, falei com ele, tem cerca de 20 minutos, ele saiu de Bangu, Bangu até o centro do Rio, deve demorar mais ou menos aí, sem trânsito, uns 45, 50 minutos até ele chegar, vai chegar na Prefeitura, tomar pé da situação e aí fazer um posicionamento para os cariocas, falar um pouco para os cariocas sobre o que pode acontecer daqui para frente. Faltam nove dias só, a gente lembra, para terminar o mandato de Marcelo Crivella, então Jorge Felipe assumiria o cargo só por nove dias. E aí, Luciana Colombo, para quem não é do Rio e também para quem é do Rio, entender um pouco melhor quem é Jorge Felipe, o nosso produtor aqui da CNN, o Stefano Salles, nem é o plantão dele, ele está no time do Ano Novo, mas ele me passou aqui uma apuração histórica sobre a vida do Jorge Felipe, que dá para a gente entender um pouco melhor quem é essa figura tão importante para o Rio de Janeiro, ainda mais nesse momento. Ele está no sétimo mandato consecutivo como vereador, então são 28 anos de Câmara de Vereadores, ele tem 70 anos de idade e é pela quinta vez consecutiva também presidente da Câmara de Vereadores. Ele é uma pessoa que é aliada do Eduardo Paes já há muitos anos, ele está aí indo para o seu oitavo mandato de vereador, teve 18.507 votos, a maior parte desses votos concentradas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele fez de Bangu, que é um dos bairros principais aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o seu reduto eleitoral. E aí, relembrando, uma informação que a gente já tinha levantado aqui, o Jorge Felipe é avô do Jorge Felipe Neto, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, que vai assumir o cargo de secretário de Trabalho e Renda de Eduardo Paes a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, Colombo, Luciana, resumindo, Jorge Felipe acaminhando a prefeitura para se interar dessa situação. São ele, que é o carioca, com certeza mais impactado diretamente por essa prisão de Marcelo Crivella. Às vésperas do Natal, está assumindo aí a prefeitura do Rio de Janeiro.